Afinal, com o meu coração batendo tão forte assim por você, só cuidando e te ouvindo, é que vai fazer sentido todo esse meu amor. Amém. Amém. Gente, eu sou a sogra morro. Tá muito bom então. Só pra você pensar. Menina de praia! Com a fã, franjosa, franjosa. Com a fã, franjosa. Now there's somewhere else I gotta be Even if I met you in another life Still feel like I'm waiting for you Got this kind of energy that makes me smile I just wanna settle down with you Let me go Your man Chegou o grande dia Um dia super especial Especial porque é com você Aproveita cada detalhe deste dia Estou contando as horas, minutos, segundos pra te ver Te amo, te amo, minha lindeza Tem o perfume dele Meu amor, hoje nossas vidas tornam-se uma Você não sabe o quanto eu estou feliz por ter você como meu esposo Eu te amo com todo o meu coração Nosso amor é eterno Até daqui a pouco, vida Com carinho, sua futura esposa Não sabe o que dá pra você Muito sinal, Redmi Mas isso é só Não sabe o que eu acho! Não se eu Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus! Amém? Aleluia, 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 aleluia E ele se amou, veja o brilho em seu olhar Coloquem sempre Deus em primeiro lugar Não tenham medo do que vão passar pela frente Não se assustem com os caminhos desta vida Porque Deus vai estar sempre com vocês Hoje eu tenho um dos maiores sonhos Um sonho sem fim Um sonho diário Um sonho de uma vida toda Um sonho de amar a cada dia E para finalizar, o privilégio de cuidar de você Para viver muitos anos ao seu lado Porque é isso que eu quero até os últimos dias da minha vida Te amo, vida! Não prometo ser perfeita Mas prometo ser sua melhor amiga A cada dia Sendo eles bons e ruins Hoje, na presença da nossa família E dos nossos amigos Oficializamos a nossa união Mas somente na presença de Deus Dele Teremos um casamento completo E eu te amo pra sempre I can't say what I'm feeling If I don't know how to move I can't say what I believe in If I only believe in you I travel many roads And I know one road to choose Now my world is never changing There's anything I can do Cause I found you I found you Cause I found you I found you Cause I found you Cause I found you 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 eis é Que assim seja, amém O seu brilho é meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai O mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai